Jogo e Jogo Jogo sem combinação Jogo na avenida Jogo e Jogo, natural Jogo e Jogo, sempre igual Jogo e Jogo Jogo, joga sim ou não Jogo sem combinação Jogo na avenida Se você quer saber como jogar Se você quer saber como jogar Se você quer saber Jogo e Jogo, natural Jogo e Jogo, sempre igual Jogo e Jogo 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 Legenda Adriana Zanotto